Acredito que quase todo mundo tenha uma opinião sobre o que acontece com o atual governo e ter uma opinião não é errado e também não é crime. Basta seguir as regras, manter a postura, não injuriar, difamar ou camuniar que tudo dá certo. E qual é a minha opinião sobre o que acontece no atual governo brasileiro? A minha opinião é de que tudo foi planejado por uma engenhosa equipe de pessoas poderosas e anônimas para ser do jeito que está sendo. Pessoas essas que nunca ouvimos falar e nem ouviremos, que estão envolvidas em todas as coisas que estão acontecendo, que nós vemos nos jornais e coisas que nunca veremos. No meu jeito de entender, todo mundo está grampeado. O palácio do governo, o congresso, os ministérios, todos. Por trás disso, pode haver uma missão secreta? Se houver quais os passos dessa missão, o primeiro passo dessa missão secreta de alguma organização misteriosa seria retirar do jogo o atual ministro da Justiça e ex-juiz que chefiava a Operação Lava Jato. Missão realizada com sucesso? Já que para assumir o cargo de ministro da Justiça, o ex-juiz teve que se exonerar do cargo de juiz, não levantando nenhuma suspeita no imaginário popular, como se fosse o curso natural das coisas. Seria esse o plano? Se sim, tudo correu bem porque foi muito bem planejado. Passo 2 Depois de exonerado e ocupando o cargo de ministro da Justiça, o passo 2 da missão seria retirá-lo do cargo de ministro, vazando supostas conversas entre ele e outras pessoas, sugerindo que as condutas foram estranhas e que isso deve ser o motivo de sua segunda exoneração, desmoralizando por completo e colocando-o fora do jogo? Não sabemos. Passo 3 Enquanto isso, os desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo continuam, as crises aumentam, a coisa toda desanda e com isso se concretiza o terceiro passo, que seria desestabilizar o governo. Com o governo desestabilizado e enfraquecido, se inicia o quarto passo. O quarto passo, depois do caos instalado, seria a desmoralização da direita, com o pedido de impeachment do atual presidente, sugerindo que a direita não tem competência para governar o país, pois todos esses acontecimentos teriam desgastado e enfraquecido o atual governo. Passo 5 Eis que surge a oportunidade de plantar, na opinião popular, a ideia de um novo governo. A pergunta é, qual governo? Mas faltaria um outro passo, o sexto passo. Se o atual presidente fosse impechimado, quem assumiria o seu lugar? Nem todo mundo sabe, mas existem diversos tipos de combates entre adversários. E um desses combates se chama contra-informação, em que, a princípio, se informa uma coisa e logo em seguida se informa outra, o que confunde a cabeça das pessoas e desperta a dúvida. E quando se tem dúvida, não se tem certeza. E quando não se tem certeza, não se pode confiar. A contra-informação faz parte da estratégia de combate militar. É uma luta demorada, mas que atinge o objetivo desejado. Porque não se sabe com o que se está lidando de fato. Enquanto o plano flui naturalmente, aqui embaixo o povo continua a se degladiar. Esquerda, direita, comunista, capitalista. E poucos se atém ao que acontece lá em cima, ou ao que gravita em torno do que está lá em cima. Porque, na política, quem está dentro não quer sair. E quem está fora quer entrar. E para conquistar o que se ambiciona, o ser humano é capaz das mais vis atrocidades. Claro que tudo o que foi dito aqui são apenas conjecturas. E quem sabe pode até ser argumento para o roteiro de um filme de ficção? Também não sabemos. No final, você decide? Ou será que no final você não decide nada? Bom, para concluir, a minha opinião é O tempo passa, o tempo voa E a poupança Bandeirinhos continua numa boa Só os fortes entenderão. Inscreva-se no canal, ative as notificações E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.